Hoje o canal JC 2.2 traz motivos para se ter um Ford Mustang O melhor carro da Ford Um momento amigo Fala o que você quer de uma via Você fala demais amigo, acabei de me aborrecer E aí, caiu no real? Eu espero que esse tapa tenha servido para alguma coisa A Féria Indomável Um dos mais grupos V8 superchar de tração e traseira ignorante E que com certeza não é um carro para todos E aqui podemos ver que realmente não é para todos No Téas manhã não entra não É a inscrição de um profissional Eu não estou suportando mais Eu estou no limite Brasil Eu não tenho vergonha de falar isso Eu não suporto mais O Intocável Carro que se renova a cada geração Wake up to reality O Intocável A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse cara aqui não é neto Ele é fechado Ele é fechado Ele não tem medo Eu vou te pedir Eu estou seguro Ele não tem medo Som de V8 raiz Borrachão insano solta fogo E a cereja do bolo é as labaredas de fogo Relâmpago Marquinhos aqui tá garantido O GTR que se cuide porque as labaredas aqui ficaram bem mais loucas Eu gostei hein E se tem uma coisa que a Ford sabe fazer bem São os carros para fazer um borrachão E o Mustang é uma obra de arte para isso O que vocês sentem agora? Felicidade Arial Um Arial Um Um Arial Um O que é isso? Senhoras e senhores, devido às circunstâncias fora de nosso controle, estamos impossibilitados de continuar com este filme e, confidencialmente, este filme não foi realmente muito bom, não acham? Carro apaixonante Tem um relacionamento sério com o meu carro Bom dia, meu amor O que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso O que é isso? Eu tenho um relacionamento estável com um carro que chama de Chase Eles se conheceram numa concessionária de usados há cerca de 5 anos Eu te amo, meu amor Eu acho essa parte aqui a mais sexy por causa das linhas e das curvas Eu dou um beijinho aqui e faço carinho aqui na lateral Objeto filia é o sentimento emocional e sexual que uma pessoa desenvolve por um objeto inanimado Alguns casos incluem atração por montanha-russa, elevador e a torre Eiffel Pesadão Nós também temos contato sexual Tá gostoso assim? Não, Deus! Isso é muito lindo Não, Deus, por favor, não! Eu te amo, amor Não! Vem, que viagem é essa, véi? Da onde vem da miséria, porra? O que eu costumo fazer é me inclinar sobre o paralama e o capô E aí eu... Tá vendo? Eu dou uns beijinhos assim E eu... Eu começo a me roçar no corpo dele e eu vou me esfregando assim Uma das posições mais ousadas é quando eu fico embaixo dele Ele adora Fazer amor com o Chase é muito especial Se você gostou do conteúdo até agora Então venha se inscrever no YouTube E fazer parte da família JC 2.2 E fazer parte da família JC 2.2